Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo e nesse vídeo a gente vai fazer outra coisa diferente aí para vocês tá a gente vai analisar os dados é os dados do crescimento do canal desse mês deste ano 2018 e os dados do mesmo mês só que do ano passado para ver se a gente teve um crescimento ou se a gente diminuiu tá é então a gente vai analisar alguns dados aqui para acompanhar o crescimento do canal às vezes quem acompanha o canal aqui sabe que o canal tem pouco inscrito e quando a gente lança algum vídeo o vídeo duas três quatro horas o vídeo dá dez exibições dá cinco exibições é com sete mil inscritos é mais ou menos isso que dá mesmo tá tem alguns canais que tem um engajamento maior então às vezes pode dar mais tá é porém as visualizações dos primeiros minutos dos vídeos dos últimos vídeos postados não retrata bem a situação do canal tá porque é o canal quando ele é pequeno os vídeos antigos contam muito às vezes tem vídeos antigos que tá bombando tá é então a gente vai analisar esses dados que vocês vão ver isso tá reparem aqui que no 5 de novembro até o dia 2 de dezembro do ano passado tá depois a gente vai pegar esse mesmo período aqui para analisar eu fiz aqui 56 mil minutos assistidos tá é 47 mil visualizações e a gente teve aí um aumento de 108 inscritos nesse período tá e uma receita aí de 14 dólares e 39 centavos anos tá então vamos ver depois de um ano que será que aconteceu tá tomando acabando aí já vai ser uma ótima gente saber se a gente fechou com chave de ouro ou não então vou colocar aqui os últimos 28 dias tá e vai pegar mais ou menos o mesmo período aí 5 de novembro até 2 de dezembro só que agora de dois mil e dezoito tá então de quarenta e de quarenta e sete a gente saltou aí para 56 tá houve um crescimento de nove mil visualizações tá um ano nove mil visualizações é pouco tá em número de visualizações achei pouco porém o número aqui de minutos assistidos ele dá um salto de 30 mil é minutos assistidos a mais tá e olha só que interessante pessoal por causa desses 30 mil minutos assistido a mais a gente fez uma receita aqui de 50 dólares nesse período tá então a gente teve uma receita aí 35 dólares a mais de receita o número de visualizações foi praticamente o mesmo com a diferença de nove mil só tá e porém aumentou a gente eu dei uma analisada no canal e vi que a gente tinha que aumentar esse e trabalhei para aumentar esse número aqui ó esse cara aqui é muito importante tá inclusive fica até como dica para você que está desenvolvendo seu canal que possa vídeos tá é se os minutos assistidos tiverem muito baixos deu uma atenção especial a esse cara aqui porque isso aqui é importante tá além de aumentar a sua receita ele faz com que o youtube divulgue mais o seu canal aí para outras pessoas tá é mostra o seu canal no youtube quando a pessoa está assistindo um vídeo qualquer lá é a um risco de do vídeo no youtube mostrar o seu canal tá com uma pessoa que possa vir a gostar do seu conteúdo só que para isso você precisa estar com engajamento bom e com esse cara aqui alto tá então o número de visualizações hoje não importa não é que elas coisas que importa mesmo é o tempo de exibição tá sobre o vídeo então aqui eu tô com uma média de um minuto e meio mais ou menos por vídeo tá pretendo aumentar esse número aí é minha meta era aumentar para dois minutos até o final do ano mas eu acho que não vou conseguir eu acho que vou chegar no 1 minuto e 40 mais ou menos 1 minuto e 50 talvez eu chegue mas eu acho que dois minutos eu não vou conseguir chegar não eu vou ter que postar mais vídeos tá e lançar aí a mesma estratégia que eu tô fazendo aí nesses últimos nesses últimos meses então tá aí então o mesmo período o ano passado acabando o ano tá 2017 entrando para 2018 agora 2018 entrando para 2019 tá foi um crescimento satisfatório para mim lógico que a gente que faz vídeo para o youtube a gente quer quanto mais você cresce é melhor melhor é para gente só que no começo o canal quando ele é pequeno o crescimento ele vai ele é muito lento tá conforme mais você cresce ele vai dando os passos mais largos tá então é importante também que você saiba isso e não desanime com seu canal tá inclusive se você faz vídeos para o youtube caiu nesse vídeo aqui porque tá procurando alguma coisa alguma dica para você crescer o canal tá não desista fácil tá você tem que pensar nisso os vídeos reposta hoje você vai fazer pouco mesmo fazer uma duas visualização às vezes vezes 10 20 né sem que ainda é pouco porém os vídeos que você postou a 5 6 meses atrás muitos desses vídeos eles vão começar vocês vão perceberem é quem posta vídeo já mais tempo há um dois anos percebe isso que os vídeos que você postou a 5 6 meses atrás ele vai crescendo tanto que se eu pegar aqui por exemplo é tipo tal é que tá 2018 se eu pegar aqui por exemplo os vídeos mais vistos meus são foram feitos no ano passado isso aqui foi feito ano passado foi feito ano passado é esse daqui ó todos os blocos vermelho que super mario world um vídeo explicativo que eu fiz jogando é do ano passado nenhum e vídeo novo tá youtube como você como verificar o quanto você já ganhou com seu canal esse vídeo que eu fiz em 2014 para vocês terem uma ideia quatro anos atrás e ainda tá dando visualizações tá lá no top 10 tá então não adianta você querer a eu faço vídeo e não dá retorno mas você posta agora tá você tem que ter paciência que esse vídeo que você postou agora por exemplo ele pode dar um retorno daqui a 5 6 meses por exemplo bom agora a gente vai analisar aqui o ano o ano como um todo tá então vamos pegar que o ano de 2017 não vai ter como a gente tem uma as informações mais precisa porque o ano de 2018 não acabou ainda tá tem mais um mês para acabar e ao passo que o de 2017 ele tá pegando já os 12 meses tá 2017 aqui então eu tive 701 mil visualizações tá gente teve 859 mil minutos assistidos anos e tivemos aí um aumento de 1400 inscritos e uma receita estimada de 152 dólares tá vamos ver o ano de 2018 agora como como tá vamos lá 2018 então no número de visualizações houve até agora tá menos tá lá deu 700 e 700 mil e que que acontece lembrando que aqui ele não tá computado mês de dezembro ainda então é provável que vai dar praticamente a mesma coisa ali diferença mínima tá porém aqui o número de tempo assistido ele observa que não houve queda se eu colocar aqui por exemplo para vocês verem 2017 ó ele até houve um aumento foi o contrário tá o número de visualizações caiu um pouco só que o número de tempo assistido que é o mais importante que é o que interessa para nós ele subiu então houve uma troca ali ó vamos colocar 2018 ele tá ali 859 mil vamos ver para quando que foi 2018 2018 868 mil então isso a gente teve uma vantagem não acho que não foi uma vantagem lá e foi uma vantagem um pouco grande porque ele caiu visualização só que ele aumentou o número de inscritos que é muito bom para gente reparem que a receita o que que não de que refletiu refletiu na receita a gente saiu aí de 180 180 180 deixa eu voltar aqui eu já nem lembro mais de 152 dólares a gente foi para 280 tá então a gente teve quase o dobro de receita pessoal olha só para você ver que interessante tudo isso porque houve um aumento no número do tempo de exibição tá se tivesse o mesmo número de visualizações certamente o número de tempo assistido ia ser também muito maior que refletir mais ainda positivamente aqui na receita da vamos voltar aqui para 2018 para vocês verem e reparem só tá até verdinho aqui ó e aqui ele tá mostrando a relação de 31 de dezembro de 2017 que teve 779 e mil minutos assistidos isso aqui é 31 de dezembro de 2017 acho que não é o ano inteiro isso aqui tá mas enfim repare que também no número de inscritos a gente deu um aumento tá a gente passou de 1400 inscritos para 2100 inscritos tá isso também é muito importante porque os inscritos é uma peça chave aí para você é fazer as visualizações iniciais quando você posta o vídeo aí são os inscritos que dão aquele boost inicial no vídeo que é muito importante tá embora a gente tenha pouco inscrito ainda não é não tenha trazido aquele resultado satisfatório mas a gente conta aí com tempo de de vídeo no ar para trazer visualizações para a gente tá enquanto estamos também com a ajuda do youtube para recomendar esses vídeos para outras pessoas e consequentemente trazer mais público para o nosso canal mas é isso aí então pessoal espero que tenham gostado na da análise se estiver aqui pela primeira vez se inscreva no canal tá a gente sempre tá postando coisas sobre o youtube aqui dicas é como crescer canal tal é tem outro canal também que é que é nosso que é o sonage se vocês quiserem acessar lá é o conteúdo curiosidade sobre atores tv essas coisas muito legal o canal tá inclusive tem muito mais mais inscritos que aqui tá só digitarem aí sonage com j no youtube vocês vão encontrar tá deixe seu like se inscreva no canal vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo e um beijo do nego